Em uma época que o desemprego está ameaçando milhares de brasileiros, o Ceará alcançou o topo do ranking nordestino em relação à geração de emprego no setor de serviços. Das 21.709 vagas preenchidas, 13.890 foram apenas para este setor. Os dados que correspondem aos 12 últimos meses foram divulgados através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O mercado de trabalho brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito centralizado no setor de serviços. Só que de um estado para o outro, nós temos tendências diferentes. Tem alguns estados onde a indústria tem um peso um pouco mais significativo e no caso do Ceará, o nosso mercado de trabalho, ele tem uma participação muito efetiva do emprego no setor terciário. Dentro do setor de serviços, os segmentos de alojamentos e alimentação foram os que tiveram maior destaque. De abril de 2014 a abril deste ano, foram 3.655 empregos gerados. Isso representa 26% do número total de vagas do setor. Por ser uma região com vários apelos turísticos e ter grande movimentação de visitantes, o setor de serviços sempre precisa de pessoas para atender a demanda do público. Além disso, os investimentos públicos e privados no trade turístico é apontado como um dos principais fatores para esse incremento no setor. A economia saarense, desde 2008, segundo dados do IPES, mostram que a economia saarense vem crescendo a taxas acima da média nacional. Para essa empresária do segmento, eventos como a Copa do Mundo de 2014 ajudaram nesses índices positivos apresentados pela pesquisa. Houve um pico na época de Copa e ele não entrou em um declínio muito grande. Ele meio que se mostrou estável. Mas além do ramo turístico, a pesquisa do Caged aponta que outros segmentos também alcançaram bom desempenho, como educação, comunicações e operadoras financeiras. Outra boa notícia é que no segundo semestre, as contratações devem continuar. Em julho você tem a autoestação, onde cresce realmente o emprego no setor do turismo, no setor terciário. Você tem aí lá para setembro o pique da atividade industrial e para o final do ano, então, nós temos a atividade comercial atingindo o seu pique maior.